Não existe um banco de dados maior do que o Google tem. E não existe um banco de dados maior, não regulamentado e utilizado, utilizado para proveitos econômicos pelo Google, do que ele obtém com as nossas consultas. A partir de inteligência artificial e algoritmos, sabe o que nós gostamos de ler, o que nós gostamos de assistir, o que nós comemos, o que nós ouvimos de música, sabem tudo isso. E, a partir desses algoritmos, direcionam propaganda.